Hey meus amores, tudo bem com vocês? Bom gente, no vídeo de hoje eu vim aqui galera porque eu estarei disponibilizando uma pastinha no drive com várias coisinhas e tals pra vocês usarem aí no seu canal de hotela Então gente, vamos pro vídeo E os créditos desse vídeo vão para a Hey Baby Ju, tá bom gente? Acho que foi ela, eu acho que fez, porque eu peguei o vídeo dela né Então, deve ser dela e ela disse que não tem crédito pra ninguém, então provavelmente é dela né gente Mas enfim galera, os créditos vão para Hey Baby Ju E muito obrigada pelos 53 inscritos aqui no canal Gente, esse banner eu não gostei muito, mas tem que ser esse Porque tipo, eu demanda muito pra mim fazer os banners e esse Não tem como fazer um agora né Então vou ter que deixar esse daqui né gente Ele ficou meio embaçado, isso que eu não gostei gente Mas ó, tem isso Eu botei, a gente não é 60 inscritos ainda, mas eu botei pra não ter que estar trocando Toda hora sabe gente Enfim gente, eu acabei de postar um vídeo que é Hashtag me reage, hashtag me divulga Quem não viu vai lá ver, tá bom gente? Que tá super legal, super legal mesmo Botei um netinho aqui de 20 visualizações, tá bom gente? Até o próximo vídeo E muito obrigada pelas 586 586 586 visualizações aqui no nosso sobre, tá bom gente? E gente, batam logo a metinha de 20 seguidores aqui no nosso insta, tá bom? Falta um seguidor, tá bom gente? E quem quiser estar me seguindo no meu insta Que é pessoal E o Vins Edith Rei Cutebello Que eu ainda vou trocar o nome, né gente? Quem quiser estar me seguindo lá Eu agradeço muito, tá bom gente? Mas agora é essa enrolação E vamos pro vídeo Bom, o link dessa pastinha vai estar aí embaixo Na descrição do vídeo, tá bom? Pra quem quiser estar pegando E eu vou mostrar o que tem na pastinha agora pra vocês Tá bom gente? Bom gente, a pastinha é essa Que vem com várias coisas, né gente? Vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Vem várias coisinhas E tals Bom Filtros, ícones, símbolos, temes Temas, né? All papers Textual Sinkbox, não sei o que é isso, mas Fonts e apps, tá bom gente? Vamos começar com os apps, tá bom gente? Pera aí que eu vou esperar aqui carregar Pra gente começar mostrando Bom gente, não tá querendo aparecer aqui Mas ó Tem o Real Alguma coisa assim O Hatch Party O Polar, o Pixart, o Pixart, o KineMaster, o InShot, o KutiCute, 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 e Bisponch, cópia de net, não sei o que, APKedit, editor né? E esse aqui E Vicky, né, gente E o próximo É fontes, tá bom Fontes Esperar aqui carregar, né, gente Tem várias fontes que eu não vou saber o nome Mas, enfim, tem várias Próximo, gente Peraí Eu sei que Não sei o que é isso Vou descobrir agora com vocês Ah, gente, é música, sabe, pra botar no fundo Do seu vídeo Agora eu entendi, gente Eu acho que essas músicas são sem direitos autorais Tá bom? Mas, enfim Texturas, não sei o que é isso Ah, gente, tipo Tem várias coisinhas e tal Ó, gente Daí tem os all papers Muitos all papers, né, gente Que tem muitos all papers lindos Muitos, muitos e muitos e muitos e muitos mesmos Daí, gente, tem filtros, né Filtros são lindos também Sério, lindos Ícones 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 Muito lindos também Símbolos Tá bom E temas Que tem vários Daí você pode escolher o soft O cherry Animes E kpop Tá bom, gente Então, basicamente É isso, tá bom, gente Bem rapidinho Só me espirar Vim disponibilizar Pra vocês, né E espero que vocês gostem Dessa pastinha Que eu disponibilizei Tá bom, galera Mas é isso Tchau Fui